Parabéns a todos vocês, a todos vocês que participaram. Vamos sim! É, vamos ficar todo mundo junto aqui. Quem quiser tirar foto, este é o momento. Certo? Todo mundo junto. Muita gente! É, muita gente. Olha só, que bacana. Isso mesmo. Ó, junta bem. Vamos centralizar mais. Junta bem, junta bem. Ó, como aqui, Rafa, vem aqui no meio. Pra gente bater uma foto. O Borra também. Junta mais aí, junta mais vocês. Gabriel, todo mundo. Não, junta, não. Pode ser assim. Não, vocês juntem. Do ladinho, do ladinho. Perfilados, mas junta. Junta mais, junta mais. Isso. Mais, mais. Olha aí, que legal. Todos esparcicantes aí. Olha primeiro na câmera 1 lá. Isso, o Rafael. Olhem pra ele. Depois vamos olhar pra câmera 2, que é o bolo. Já atirou? Agora a câmera 2 no bolo. E agora olhem pra essa galera aqui, que tá com dor nas costas, e tanto ficar abaixada assim. Isso. Depois, Marina, vamos entrar na foto também. Vamos. Vamos ficar aqui do lado. Não, porque na verdade, a gente tá ganhando bem. Muito bem. Agaixa jimu, né? Toma agaixa jimu. Se não gosta de agaixa jimu. Se não gosta de agaixa jimu. Como é? Otohashi-san, por aqui, me cuidado. Chacin, por aqui. Chacin, por aqui. Chacin, por aqui. Chacin, por aqui. É que o presidente do Querey tá subindo aí pra bater uma foto. Não adianta agachar, Marina. Senão você vai dar as autógrafas com dor nas costas. Né? Ó. O presidente do Querey tá subindo pra bater uma foto. Uma salva de palmas. Esse é o presidente do Querey. Ele também vai de Noss Play. Você viu? Nosso aqui tem que ir a Zanada, né? Né? Abre um pouquinho. Chacin. Ah, ele não vai agachar também. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Agora já vai começar a premiação? Poxa, eu tava com a tia que eles falaram pra me enxerir. Já saiu o resultado? Ainda não, mas os cosplayers já estão aguardando. Olha, eu tava assistindo todos vocês. Você veio, vocês vieram da onde? A gente já tá falando só. A gente mora aqui em São Paulo, mas só vamos jogar... PH Mineiro, uai. Uai, sou. Ó, toda hora fala do pão de queijo mineiro que é melhor, mais gostoso. Eu sempre vou lá, nunca comi. Que heresia? Você vê? Heresia, é o melhor pão de queijo mineiro. Eu tenho que provar. Em São Paulo não tem? É diferente mesmo? Não, eu posso ficar lá em São Paulo. Não. E como que eu vou saber que é pão de queijo original? Aí, ó, você tem um papel de caderno na padaria que você vai ver aquele pão de queijo. Você vai salivar, assim, entende? Agora eu entendi. É só salivar, galera. Eu tô salivando ele já. Gostaram de participar? Muito, muito. Adoramos. Mas é bacana esse intercâmbio aí também, não é? Sim. É muito legal também a gente poder conhecer todas as pessoas que vêm de vários estados diferentes. São pessoas que a gente gosta muito e quase nunca tem a oportunidade de se ver. Também esse momento é um momento muito especial pra gente também. Vocês vieram pra onde? Brasília. Brasília! Primeira vez que vieram pra São Paulo ou sempre vieram? É, não é a primeira vez na primeira vez na primeira, mas é a primeira vez na final, não é vocês? Ah, uau. Quanto tempo vocês fazem? Fazem cosplay. Olha, eu já tenho uns sete anos que eu faço cosplay. Sete anos? Curtiu vir aqui pra São Paulo pra final? Nossa, bom demais! Ainda mais junto com todo mundo aqui com essa galera que vai passar. Tive a apresentação de todos, né? Na verdade, vocês ficaram nervosos, tranquilos, como foi? Não, nervosos demais. Sério? Faz nada com o celular! Mas ó, muitos de vocês eu vi, não transpareceu nada. Vocês são da onde? Eu sou do senhor Carvalho. Carvalho da própria capital, né? E vocês? Nossa menina aí. Minerinha? Minerinha? Minerinha, uai! É isso aí! Nós viemos apresentar um evento de Belo Horizonte, né? E assim, você tem que ser a participação. Tô falando por isso. 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 Então, parabéns até com vocês aí, porque andaram muito bem. Tem gente que chorou aí na apresentação de vocês. Você viu? Tava fumante que de repente... Não é? Gente que falaram... Ah, traíla! E aí? De onde vocês eram? No meio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mais pertinho, assim, tranquilo, que eram de carro, vamos ao dia. Adeu. E aí, curtiram? Oi? Milhorinha de viagem, senhor. Milhorinha, milhorinha. Curtiram aqui, primeira vez? Não, é segunda vez, só que é a primeira vez e a gente junta. Eu também vi a apresentação de vocês. O que preocupa mais? Não do Conceição primeiro. O que preocupa mais na apresentação? É... Sorocaba. O senhor Sorocaba. O senhor Sorocaba. O que preocupa mais quando vocês entram pra algo pra se apresentar? Ah, em 37, os efeitos saem na aula prevista, e aqui no cenário também não se ponte. E aí, tudo certo? Três e cinco. Olha, isso aí, eu fico vendo, meu. Tem que ter sangue frio pra caramba, né? Porque eu vejo... Ó, quem tá aí na frente às vezes não vê. Eu fico aqui no púlpito, dá pra ver o que vocês estão aprontando aqui atrás. Mas geralmente eles colocam tipo biômetro lá, colocando luva, não sei o quê. E a gente vê a aflição mesmo. É complicado, né? É complicado. E vocês? Deu tudo certo? Deu tudo certo. Representamos o sul. O que é isso? Na... Na Sátia. Estamos lá. Floripa! Floripa aí! Saiu o resultado? Temos aqui alguma coisa segreda. Me entregaram. Opa, já trouxeram o resultado. Parece que é, não sei. É resultado? É resultado. Então, já que é resultado, vamos mais pra trás. Todo mundo fica perfilado, não precisa ficar em formato U. Ok? Todos mais pra trás, pra trás, pra trás. Porque agora vem esse momento esperado. Se tiver apertado aí, a gente junta mais pra lá. Tá bom aí? Tá bom pra vocês? Tá bom? Faz tempo aí, Gabriel? Ah, não pode falar o último não. Senão eu vou chorar aqui, meu. Ah, não pode cansar. Não, eu sei o quanto é difícil a participação. Eu sei o quanto vocês se dedicam, o quanto investem também. Porque fazer cosplay não é também algo barato e simples, né? Tá aí mesmo o resultado? Então, vamos começando. A dupla destaque, eu vou falar quem é a dupla destaque. É a dupla número 6, Sabrina Staffens e Charles Bowe. Parabéns, parabéns Agora vai entrar a produção Parabéns Cara, gostei muito quando você mordeu lá Tudo vermelho assim Dá pra você ver Então eles vão receber o prêmio Um pouco mais pra trás Pra facilitar os fotógrafos, melhor né Beleza, fica aí Sim, a produção pode Entregar Entregando o prêmio, senhor Eu fui casar o ar Diretor-geral da Fundação Japão A salva de palmas E agora, pose pra foto Bonitões aí Legal Depois que eles ganham, se posicionam no mesmo lugar Eu fico lá na frente Pode ficar no mesmo lugar, né Depois a gente põe todo mundo pra frente E agora vem A dupla que é a terceira colocada Marina, quem é Essa dupla? O terceiro lugar ficou com Gabriela Grichal e Natalia Lelli Muito bem Muito bem Muito bem Vou levar esse bêbado O prêmio Um pouquinho mais pra cá Assim tá legal Marina Chod Diretora de Marketing e Comunicação da JVC Pra entregar o prêmio às meninas Isso, olha pra câmera Marina Isso, olha pra cá Essa câmera Marina Já atirou pro Rafa também? Primeiro pro Rafa Olha pro Rafa primeiro E depois pro Bola Pro Bola Beleu? Tem o Gabriel depois Vamos fazer sempre essa sequência Rafael, Bola e Gabriel Isso Agora vamos A segunda colocada Essa dupla Que é a segunda colocada Quem é? Então quem é Marina? Quem será a segunda colocada? O segundo lugar Ficou com Gabriel Nieminci Juno Cecilio Amor, Gabriel Eu gostaria de chamar E ao passo O Jô Arrasta E pegar o dedo Com os meninos Ficou, Ficou, Ficou Parabéns Obrigado Jô Mais pra trás um pouco Mais pra trás Mais pra trás Fica mais aqui Na diagonal Aqui virado pra cá Na diagonal Jô Vem mais pra cá Isso Primeiro olha pro Rafa Aí Agora olha pro Bola Ele pede Boa pose Aí ele foi pro Japão Aí que que ele veio Muito Que ele veio parabéns Tá ganhando todos esses prêmios aí também? Que tão ganhando Não é Marina? Boa dia Um Wii Olha É um Wii Olha ali que da hora E o Wii Presente também Na companhia Codgatorings Demais, hein? Boa E o Wii Será que alguém tem palpite De quem ficou Com o primeiro lugar E que vai pro Japão Descobar É Japão No Diabo É 2015 E quem será que vai pro Japão Em 2015? Quem você acha? O que é? O que é? O que é? Fala o nome O que é? O que é? O que é? Vamos ver se vocês acertam Os vencedores são A Marina que venceu E quem vai pro Japão Em 2015 Representar o Brasil Com o primeiro lugar Ficou Diego Pereira E o que é? Amei 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 Parabéns Amei 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 Essa dupla Fácil de Natal Fica mencionada aqui Pode fazer entrega Primeiro da placa Aqui, ó Forno Cosplay Summit A War E quem tá entregando o prêmio É Jorge Wolfgang Da Comics A coisa que o chato É uma raça que eu te ver Junta mais aí, ó. Isso. Gostei do sorriso aí de todos. Viu, vai aí? Viu, vai aí, Gabriel? Tramitinho? Ó, já botou no sacote aí que tem que lançar. E agora, todos os participantes estão recebendo um presente da Copag. Ó, todos os participantes estão recebendo um presente da Copag. Mais uma vez, eu queria pedir uma salva de palmas a todos eles que participaram. Todos mandaram bem, todos são campeões já. Parabéns mesmo. A gente se mostrou assistindo a todos vocês. Parabéns. Agora eu vou pedir, vocês querem tirar essa última foto? Porque vão ficar só os vencedores, os demais vão descer. Isso. Opa, entra todo mundo, então. Todos os participantes. Todos os participantes. Por favor, entram. Valeu, galera. Eu quero agradecer novamente o pessoal da equipe de som, da filmagem, todos os operadores, câmeras. Todo mundo, nosso número, obrigado. Valeu, obrigado ao público presente. O pessoal das câmeras já podem recolher. Obrigado aí, mais uma vez. Obrigado, Andrão. Valeu, galera. Vocês sempre aí até o final. Obrigado aí. Estava passando um pouco do horário. Mas eu te agradeço em coração a toda a equipe técnica que é minha vida. Obrigado também. Vocês podem recolher. Te entregaram o HD aí? Não? Não, eu vou falar pra você. Já todo está o Cura. Cura, você me entregou o HD? Você pode pegar o carro, por favor? Aí, valeu, gente. Obrigada pela presença de todos vocês. E a gente se vê no ano que vem. E a gente se vê no ano que vem. E a gente se vê no ano que vem. E a gente se vê no ano que vem. E a gente se vê no ano que vem. E a gente se vê no ano que vem. E a gente se vê no ano que vem. E a gente se vê no ano que vem. E a gente se vê no ano que vem. E a gente se vê no ano que vem. E a gente se vê no ano que vem. E a gente se vê no ano que vem. E a gente se vê no ano que vem. Obrigado.